Se você colocar em prática o que eu vou te ensinar nesse vídeo, é praticamente impossível de você não ganhar pelo menos R$75,00 por dia. Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e nesse vídeo você vai aprender então uma estratégia que você pode aplicar ainda hoje para você ganhar aí por volta de R$75,00 por dia. E nesse vídeo também você vai ter no final uma oportunidade de ter acesso a um conteúdo meu mais avançado, um conteúdo VIP. Olha só que conteúdo legal. Você pode aprender como fazer a internet trabalhar para você e te gerar dinheiro por volta de R$5.394,90 todos os meses e detalhe, no piloto automático. Então tem uma possibilidade de você configurar a internet para trabalhar para você e depois que você faz esse trabalho de configuração, é como se fosse um robô trabalhando para você 24 horas por dia e te gerando dinheiro. Dentro desse conteúdo VIP também eu ensino como que você pode ter parte do seu dinheiro de volta. Então você tem as suas contas do dia a dia, água, luz, telefone, internet, aluguel e tudo mais. Sabia que existe uma forma legal de você ter parte desse dinheiro de volta? É isso mesmo. Imaginei quanto que você já pagou em contas e não teve nenhum centavo de volta. E eu vou mostrar dentro desse conteúdo VIP como que você pode ter boa parte desse dinheiro de volta para você usar aí com o que você quiser. E tem um outro conteúdo também, onde eu ensino como viajar praticamente de graça para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Em algumas situações realmente fica de graça. Então dentro desse conteúdo VIP você vai aprender tudo isso. Mas vamos então ao prometido nesse vídeo, que é essa estratégia de como ganhar R$75 por dia. Essa estratégia eu não vou te cobrar nada para te ensinar. Então é uma estratégia que você vai aprender gratuitamente e você pode aplicar ainda hoje. Como forma de pagamento, digamos assim, para eu te ensinar essa aula, eu quero propor um desafio para você. O desafio é o seguinte. Aqui tem uma quantia em dinheiro. Quanto que você acha que tem aqui em dinheiro? Coloca aqui nos comentários, porque os cinco primeiros que acertarem vão ganhar um prêmio em dinheiro. Então você pode comentar quantas vezes você quiser. Deixe seu comentário aí e clique em gostei. Então muito bem, se você ainda não deixou seu comentário, deixe seu comentário e clique em gostei. Isso ajuda muito aqui no meu canal. Então vamos lá. Eu vou te mostrar como você pode ganhar R$75 por dia. E talvez seja um valor interessante para você ganhar isso todos os dias. Para mim um tempo atrás, se eu estivesse ganhando isso, seria lindo. Por quê? Porque eu trabalhava na rua vendendo chocolate, sorvete e colé. Já entreguei panfletos. Eu ganhava R$10 para cada mil panfletos que eu entregava. E depois eu consegui ali o meu emprego fixo. E basicamente a minha rotina era acordar todo dia, lavava o rosto, tomava o café, escovava os dentes. Ia para o meu trabalho. E eu ia a pé, porque eu não tinha nenhuma outra forma de ir para o meu trabalho. E depois de um tempo eu consegui comprar uma bicicleta. Uma bicicleta velha de R$50,00. Que eu paguei cinco parcelas de R$10,00. Porque eu não tinha condições de pagar à vista. E eu ficava ali no meu trabalho durante o dia. Depois eu voltava para casa. Na noite eu fazia faculdade. Então eu era bem corrido. E a minha rotina basicamente era trabalhar, pagar contas, ficar sem dinheiro. Não ter tempo para fazer as coisas que eu queria. Então eu não queria mais aquilo para a minha vida. Eu comecei a procurar maneiras de poder ganhar mais dinheiro. De ser mais livre. Poder fazer aquilo que eu queria. E não ter que depender de um patrão. Não ficar enriquecendo ali o meu patrão. Então eu comecei a procurar maneiras. E uma dessas maneiras é justamente trabalhar pela internet dentro da minha casa. Do conforto da minha casa. E eu vou te mostrar então como você também pode conseguir esses resultados aí trabalhando na sua casa. Então o site que eu vou te recomendar é o site do Hotmart. É só você acessar hotmart.com. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Aí você vai acessar o site do Hotmart. Aqui é a minha plataforma. Você vai fazer o seu cadastro gratuitamente. E você vai ter acesso aqui a plataforma. Eu vou te ensinar como você pode ganhar R$ 75 todos os dias como afiliado. Se você não sabe o que é ser afiliado. Basicamente é você indicar produtos e serviços na internet. E você ganha uma comissão por cada indicação. Então vamos ver na prática como funciona isso. Você vem aqui no menu mercado. E aqui vai aparecer vários produtos que você pode estar divulgando. Então são milhares e milhares de produtos. Então por exemplo, olha só. Tem um curso de emagrecimento. Que ele paga de comissão R$ 319. Vamos ver outros aqui. Investidor. Para quem quer investir dinheiro. Comissão de R$ 255. Vamos procurar mais aqui. Olha só quantos cursos que tem aqui. Emagrecimento R$ 25. Curso de inglês R$ 359. Vamos ver quais mais tem aqui. Interessante. Como passar em concurso público. Comissão de R$ 68. Estilista R$ 106. Então aqui tem inúmeros, milhares de cursos que você pode estar divulgando na internet. Para pessoas que tem interesse nesses assuntos. Então você pode vir aqui. Fazer um filtro. Você pode escolher por assunto. Então olha só. Animais, casa, culinária. Então aqui existem milhares e milhares de cursos online. Para você divulgar na internet. E ganhar comissões. Basicamente. Se você não sabe o que é ser um afiliado. Você vai escolher um produto que você queira divulgar. E aí quando você clica em cima. Vamos escolher algum aqui. Só para a gente fazer uma simulação. Esse aqui é. Dia de 17 dias. Você clica em cima. Aí você vai ter mais detalhes do produto e tal. No meu caso eu já sou afiliado. Então está aqui. Você já é afiliado. Ver links de divulgação. Caso você ainda não seja afiliado. Você clica no botão. Para você se afiliar. E é bom você ler as instruções aqui. Porque talvez você tenha que fazer alguma instrução. Seguir alguma instrução. Para que você consiga se afiliar. Ok? Então basicamente é isso. Vamos pegar esse produto aqui então. R$25. Eu te falo R$75 por dia. Certo? Então se você fizer 3 indicações desse produto por dia. Você já ganha os seus R$75. Então como você vai fazer isso? Então você vem aqui. Ver link de divulgação. Aqui vai estar o seu link de afiliado. Você vai pegar esse primeiro link aqui. Esse é o link que você vai divulgar. O que você pode fazer? Você pode clicar nesse botão aqui. Em curtar. Vamos deixar esse link mais bonitinho. Aí perceba que está cheio de letras e números aqui. Nós não queremos divulgar esse link. Porque senão a pessoa pode se assustar. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em próximo. E aqui você vai dar um link. Um nome para o seu link mais amigável. Por exemplo. Quero tracinho emagrecer tracinho em tracinho 17 dias. Então olha só. O seu link vai ficar hotmart barra quero emagrecer em 17 dias. Então perceba que esse link para uma pessoa acessar. Ele fica muito mais amigável. Então muito bem. Clica aqui em próximo. Pronto. Aqui está o seu link. Você pode clicar em copiar. Esse é o link que você vai divulgar na internet. Mas Michael. Como que agora eu vou divulgar esse link para ganhar R$75 por dia? É uma estratégia muito simples. Você pode aplicar ainda hoje. E ela é tão simples que parece até meio boba. Mas se você aplicar do jeito certo. Você pode ganhar muito mais do que R$75 por dia. E essa estratégia nós vamos usar o YouTube. Então você vai acessar o site do YouTube. Youtube.com. E talvez você pense. Mas eu vou ter que gravar vídeos? Não. Você não precisa gravar nenhum vídeo. Você não precisa aparecer. Fique tranquilo. Então o que você vai fazer? Você vai procurar aqui no YouTube. pela palavra-chave relacionada àquilo que você quer divulgar. Por exemplo, emagrecer. Ou emagrecimento. Ou dieta. Perder peso. Enfim. Você vai procurar uma palavra relacionada ao produto que você quer divulgar. Muito bem. Pensei aqui por emagrecer. Então aqui vai aparecer vários vídeos relacionados sobre emagrecimento. Então agora nós vamos procurar vídeos. Que pertencem a canais que não tenham tantos inscritos. Nós vamos procurar canais pequenos. É isso mesmo. Então por exemplo. Você pode vir aqui. Filtro. Você pode marcar aqui. Canal. Vai aparecer aqui os canais relacionados a emagrecimento. Então olha só. Tem canais com 300 mil inscritos. 1 milhão. 1 milhão. Mas aqui no caso é só 1 mil. 1. Mais de mil inscritos. Então nós vamos procurar canais que sejam pequenos. Por que nós vamos procurar canais pequenos? Se você for em canais grandes. Muito possivelmente para você aplicar a estratégia que eu vou te ensinar aqui. Eles vão te cobrar muito dinheiro. Então eu vou te ensinar uma estratégia que você não precisa investir dinheiro. Então vamos procurar aqui algum canal que não seja tão grande. Vamos escolher algum canal aqui. De preferência que seja um canal que tenha uma pessoa por trás. Então por exemplo. Tem aqui a Tami Gonçalves. Pathy Silveira. Só que os canais delas aqui são muito grandes. Então vamos pegar alguém. Alguma influencer que não seja um canal tão grande. Vamos procurar aqui. Olha só. Por exemplo. Esse canal aqui. Tem 337 inscritos. E se chama Emagrece Shailer. Então nós vamos entrar nesse canal aqui. E lembrando. É apenas um exemplo que eu estou te dando. Você não vai fazer exatamente o que eu estou te ensinando aqui. Senão você vai fazer igual a maioria das pessoas. E não vai funcionar para ninguém. Então você vai entrar no canal da pessoa. E você vai dar uma olhada aqui nos vídeos dela. Então por exemplo. Ela posta vídeo. E tem por volta de 124 visualizações. 80, 158. Então perceba que não são muitas pessoas. Porém. Tem pessoas assistindo. E são pessoas que muito possivelmente confiam no trabalho dessa pessoa aqui. Então o que você vai fazer? Você vai procurar vários canais pequenos. Similares a isso que eu te mostrei. E você vai procurar o meio de contato da pessoa. Então você pode vir aqui por exemplo em sobre. E veja se tem aqui algum meio de contato. Aqui no caso não tem. Então volta aqui em vídeo. Vamos entrar dentro de algum vídeo. Vamos procurar algum meio de contato com essa pessoa aqui. Então por exemplo aqui. Vamos ver se tem algum contato aqui. No caso não tem. Mas geralmente. Nos canais as pessoas deixam um e-mail. Ou telefone. Ou Instagram. Algum meio de contato. O que você vai fazer? Muito simples. Você vai entrar em contato com essa pessoa. Seja por e-mail. Ou WhatsApp. Instagram. Enfim. Você manda uma mensagem mais ou menos assim. Oi tudo bem? Eu encontrei o seu canal no YouTube. Achei bem interessante. Parabéns. E eu sou representante comercial de um produto de emagrecimento. Que tem tudo a ver com o seu público e do seu canal. Eu queria fazer uma proposta. Uma parceria com você. Você tem interesse em escutar a proposta? Pronto. Você manda somente essa mensagem para a pessoa. As pessoas que responderem. Você vai falar o seguinte. Olha. Eu sou representante de um produto de emagrecimento. Aí você vai pegar o seu link de afiliado. Olha. Você pega esse link aqui. E manda para a pessoa poder conhecer mais detalhes. E você fala. Olha. Esse produto aqui. Eu sou representante e eu ganho tantos reais em cada venda. Eu queria que você fizesse o seguinte. Eu queria que você colocasse nos seus vídeos. Um link tanto aqui na descrição. Quanto aqui também nos comentários. Quando a pessoa deixa um comentário que ela é dona do canal. Ela tem a opção de deixar o comentário dela no topo. Então. Se tiver um milhão de comentários aqui. O comentário do dono do canal vai estar sempre no topo. E basicamente ela vai falar assim. Olha. Você quer aprender a como emagrecer em 17 dias? Acesse esse link. Então ela vai deixar o link aqui. Na descrição do vídeo. E também no comentário. Para ficar no topo. E ela pode fazer isso em todos os vídeos. E você pode até falar para ela assim. Olha. No próximo vídeo que você postar. No comecinho do vídeo. Você fala. Olha. Uma dica para vocês que querem emagrecer em 17 dias. Eu vou deixar um link aqui. Abaixo do vídeo. Basicamente a estratégia é isso. Você vai procurar pessoas que querem fazer essa parceria com você. E aí você fala para ela. Olha. De todas as vendas que eu fizer. Eu vou te dar 30%. 50%. Você define um valor. Então. No caso aqui desse produto aqui. Que dieta em 17 dias. Você ganha 25 reais de comissão. Se a pessoa fizer 3 vendas por dia para você. Você ganha de comissão 75 reais. Se ela fizer 4 vendas. Você ganha 100 reais. Aí você tira uma parcela para você pagar ela. E você fica com o restante de lucro para você. E você vai fazer isso com várias pessoas. Com várias pessoas que tem canais no YouTube. Então você vai usar a sua criatividade. Você pode fazer parceria com canais de emagrecimento. Maquiagem. Unhas. Concurso público. Enfim. Você pode fazer várias e várias parcerias. Imagine você tendo parcerias aí com 15 pessoas diferentes. E todas essas pessoas gerando vendas para você. Então perceba que é uma estratégia muito simples de aplicar. E funciona muito bem se você fizer uma parceria do jeito certo. Porque quando uma pessoa tem um canal no YouTube. E tem pessoas assistindo aos vídeos dessa pessoa. Muito possivelmente essas pessoas confiam no trabalho dela. Então quando elas indicam um produto. Alguma coisa. Você ganha ali uma comissão. Porque elas confiam no trabalho da pessoa. Então você não aparece. Você não grava vídeo. Você está fazendo parceria com a pessoa. A pessoa talvez nem conhece esse mercado de afiliados. Ela pode ficar feliz porque ela vai ganhar mais dinheiro. E eu tenho certeza que se você aplicar do jeito certo. Você pode ganhar muito dinheiro. Mas agora vamos voltar aquilo que eu falei no início do vídeo. Essa estratégia que a gente tem para você. Gratuita. Você pode aplicar ela ainda hoje. Ganhar dinheiro ainda hoje. E você pode ganhar dinheiro aí todos os dias. Somente aplicando essa estratégia. Mas eu quero que você tenha acesso a um conteúdo mais avançado. Você pode ganhar mais dinheiro. Você pode ter mais tempo livre. Imagina você acordando de manhã. E ver que entrou na sua conta ali 100, 200, 300 reais. Imagina você passando mais tempo com a sua família. Viajando mais pelo Brasil e pelo mundo. Então eu quero que você também mude a sua vida. Da mesma forma que eu mudei a minha. E eu criei um conteúdo avançado. Para pessoas que querem realmente mudar de vida. E esse material avançado. O material VIP. Ele basicamente tem esses três tópicos. Que eu falei para você no início do vídeo. Eu vou ensinar dentro desse material. Como que você pode ganhar 5.394 reais e 90 centavos. Todos os meses. E fazer a internet trabalhar para você. E você pode ganhar esse dinheiro. Basicamente no piloto automático. Você só precisa configurar. Digamos assim. O seu robozinho para trabalhar para você. E esse robozinho vai trabalhar para você. 24 horas por dia. O outro material. Como que você pode ter parte do seu dinheiro. De volta das contas que você paga no dia a dia. Água, luz, telefone, internet, aluguel. E tudo mais. Então eu tenho certeza que você paga as suas contas. Mas no final do mês. Você não consegue receber nada de volta. Então imagina você recebendo aí. Parte do seu dinheiro. Que você paga nas suas contas. De volta. Isso mesmo. Você pode ter parte desse dinheiro de volta. Para você comprar aquilo que você quer. Gastar como você quiser. E para muitas pessoas. Que talvez tenha vontade de viajar. Para algum lugar do Brasil. Ou do mundo. Mas talvez não tenha dinheiro. Não tenha condições. Eu vou ensinar dentro desse material. Como que você pode viajar praticamente de graça. Ou em alguns lugares realmente vai sair de graça. Seja no Brasil. Seja em algum lugar do mundo. Talvez você vai fazer uma viagem para a Disney com seus filhos. Ou talvez uma viagem para a Europa com a sua esposa. Com o seu marido. Então esse material é o material mais avançado. Pensa comigo. Quanto que eu poderia te cobrar por todo esse material. Visto que você. Se você aplicar. Você pode ganhar muito dinheiro. E ter mais tempo livre. E sair dessa rotina de só trabalhar. E pagar contas. Eu poderia te cobrar facilmente. Talvez mil reais por tudo isso. Se você aplicar tudo que eu ensino. Você pode ganhar muito mais do que mil reais. Mas da mesma forma que eu mudei minha vida. Eu quero que você também mude a sua vida. Eu sei que muitas pessoas não tem condições de investir mil reais. Para ter acesso a todo esse material. Então eu decidi fazer algo realmente. Para ajudar o máximo possível de pessoas. Então esse material. Eu não vou cobrar mil reais. Não vou cobrar setecentos reais. Não vou cobrar quinhentos. Não vou cobrar trezentos. Não vou cobrar cem. Não vou cobrar cinquenta. O que? É isso mesmo. É menos de cinquenta reais. Eu vou fazer uma condição especial. Para que você também possa ter acesso a esse material VIP. E também você possa mudar a sua vida. Então realmente é preço de banana. Para poder te ajudar. E eu quero que você mude a sua vida. Da mesma maneira que eu mudei a minha. Então se você tem interesse nesse material VIP. A um preço especial. Eu vou deixar um link aqui abaixo. Onde você vai ter mais detalhes. De como funciona. Qual vai ser o preço. E tudo mais. Então se você quer mudar de vida. E mudar a vida da sua família. Clique no botão abaixo. E tenha mais detalhes. E eu espero te ver do outro lado. No time dos vencedores. Um grande abraço do Michael Risse. E tchau, tchau.